Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, é hora de curtir um bom futebol. Eu sou o Gustavo Villani e o comentarista Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine. A expectativa é a melhor possível. É Arsenal e Real Madrid. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Neymar. Vem Neymar. Sobra campo, dá pra avançar. Gol! Sai Faísca queima o chão, tá 1x0 no começo. Ele teve muita visão de jogo pra marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol pra marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Recomeça o Real Madrid no centro. Vai perdendo por um gol. É pra fazer! Defendeu. Olha o rebote. Defende de novo e não dá rebote. Vai descendo pro ataque. Kaká com ela. Pelé, com o espaço dessa ladeira. Gol! O segundo no jogo tá bem demais! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E foi interessante a escolha na finalização. No mano a mano, muita gente chutaria colocado. Nada disso. Soltou a perna e guardou. O Arsenal retoma a bola. Pelé. Arrisca que dá! Pra fora! Tentou colocado, passou perto. Que chance, Caio! Tava muito perto do gol, Vilani. Mas acabou se atrapalhando na hora de finalizar. Vem Ronaldo. Neymar! Neymar! Perdeu! É falta a favor do Arsenal. Kaká! Ótimo desarme, interrompe o ataque. Sai do gol e fica com ela. Toma a bola no ataque. Neymar! Neymar, é agora! Ih, tem jogo! Batão na trave! Gol! Mais um, mais um! São três de vantagem! Olha aí o replay. A bola bate na trave e volta na medida. Aí foi só bater de primeira pro gol. O jogo se encaminha pra uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir, o chocolate se desenha. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Recomeça o jogo. É o segundo tempo. Real Madrid tá mal. Vai tomando uma dura pancada. Tenta a reação. Atenção, atenção! Tá na cara do gol! Defendeu! Tem rebote! Pega o goleiro! Que bombardeio é esse! Não vale mais nada! Subiu a bandeira. Claríssimo, Caioba! Faltou um pouquinho de sincronismo. A movimentação pra voltar da linha de impedimento, de trás da defesa, até que era boa. Soboslai. Rei Pelé. Conseguiu ler. Atenção, olha o gol! Pra mandar pro gol! O goleiro pega, dá rebote! Gol! De novo! O terceiro no jogo! Tem que pagar geral com a defesa, depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? E o placar só aumenta! Que isso! Tá 4 a 0! Kaká! Pelé! É pra fazer! Isolou! E olha que ele tava perto do gol, Caio. Tentou colocar, bateu sem direção. Mas pra uma batida colocada, Vilani, você tem que estar muito bem equilibrado na hora de finalizar. Essa ele acabou mandando pra longe. Ronaldo Fenômeno. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Cara a cara, chance! Goleada! Pra perder a conta! Lance de muita habilidade. Foi conduzindo a bola como quis. A marcação falhou no combate. Tinha que ter matado a jogada logo. Deixaram seguir. E aí ele acabou fazendo o gol. 5 a 0 no placar. Que pancada! Pombo Richarlison. Aí o Lucas Paquetá. No mano a mano! Pra fazer! Defendeu! Porta fechada na cara do gol! Que defesa! Saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. 43, segundo tempo. O referee indicou que haverá um mínimo de 2 minutos de tempo adiante. Falta pros merengues baterem. Ergue os braços. O árbitro confirma. Vitória do Arsenal! É um resultado que mostra a força do ataque dessa equipe. Uma vitória incontestável, Vilani. Pra encher de moral esse grupo.